Música E aí amigos, aqui é o Falogodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Lucky Wars da hora aqui no canal E meus amigos, ainda estou sem facecam porque eu ainda não arrumei uma maneira de deixar tipo uma claridade legal Eu ainda não arrumei a iluminação, mas em breve eu vou deixar da hora Então relaxem até que eu consiga arrumar um jeito de deixar bonitinho aqui pra vocês, ok? E é o seguinte galera, se é que a gente vai dar sorte, será que vai dar azar? Não sei Só na partida será decidido, então vamos lá e vai! Beleza galera, estamos aqui na partida, olha só estou escondidinho aqui Ok, beleza, vamos parar de graça, vamos abrir aqui as nossas Lucky Blocks E galera, é o seguinte, se tiver um pouquinho de eco, é como eu falei no vídeo do vlog mais cedo Eu estou aqui no estúdio, então ainda tem um pouquinho de eco, mas eu acho que não incomoda muita gente não Eu acho que elefantes incomodam muito mais, entendeu? E olha só o que a gente encontrou, eu peguei o kit guerreiro Ah, mas era, pegamos aqui com... Ah galera, lembra que eu falei que não tinha pegado dois? Agora a gente pegou a fiação dois Não, peraí É, agora eu peguei a fiação dois, eu achei que... Não, eu estou confuso agora Eu acho que eu nunca peguei... Ah, deixa quieto, deixa pra lá Sai pra lá, vamos voltar aqui, pega aqui o Lucky... Ih, é o Serelep pequeno Eu não vou nem abrir isso aqui galera, porque é Serelep, vocês estão ligados? Porque é Serelepzão, vamos ver aqui Ué, tipo, eu abri uma Lucky Block, veio uma Lucky Block e depois veio ferramentas Então ok, eu posso tentar aqui fazer o seguinte, mas não, eu não vou fazer isso Eu vou pegar essa pá aqui, vou pegar blocos, porque o meu kit... Não veio blocos né, veio só espada Então, acabou complicando um pouquinho Então a gente pega um pouco de terra aqui, pra estar fazendo a ponte até o meio Porque o meio é o que nos importa Tá um pouquinho lagado, tá um pouquinho lagado, como de padrãozinho né, padrãozinho pra um Sky Wars sem lag Não é um Sky Wars né galera, ó Tá feio o negócio, tô ficando preocupado com esse lag mano, tô ficando preocupado Tá rolando já uma treta maligna por aqui E vamos ver no que vai dar, o cara ali tá com alguns kits bons né, tipo o peitoral, vou lá tentar matar ele Vamos fazer a ponte aqui assim Pá, vamos tentar matar, vamos tentar matar esse cara que tá com o peitoral de Dima bem aqui Bem aqui Ele tá bem ali ó, ó Ele tá bem aqui, eu preciso dar alguns danos nele ainda Porque ele tá com o peitoral de diamante, então eu preciso dar uns ataques nele Pra ele ficar fraco, ó Deve ter comido alguma maçã normal Vamos ver Eita miserável, eita miserável Acho que perdeu hein, eu acho que você perdeu o peitoral Nossa, ele tinha, nossa, ele tinha, nossa Dois peitorais, cara, vacilou, bonito E já tem gente no meio Tinha pão também, que eu nem peguei o pão lá né, o fardo de feno Fardo de feno ou fardo de trigo? Fardo de trigo né Tem um cara bem ali, eu vou fazer a ponte daqui mesmo porque eu sou vida louca Não, não posso ser tão vida louca assim não Porque o cara ali pode ser bom de mira né Mas vamos fazendo a ponte aqui E vamos ficar olhando Ó, parece que ele tá fazendo a ponte pra cá Ah, ele me viu, ele me viu E aquele ali, aquele ali não me viu não Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado Mas a gente tá bem equipado até né Tem até esse arco aqui que eu vou colocar na minha mão Ah, temos um vida doido aqui mano Então pega o tio, o tio slime aí What the fuck? Gandalf, that's you Esse cara, tá muito ousado gente Olha o cara lá no meio ó Olha o cara lá no meio, só fazendo pontezinha Pontezinha não, fazendo a torre né Hmm, temos um ousado aqui Temos um ousado entre nós Pera que só mais um dano, acho que eu mato hein Vai, 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 vai Não, não Errei Vou matar Ué Ué, o cara não morre? Matei Agora ele, talvez ele tenha a wand de regen galera Por isso que ele não tava morrendo Ah, miserável Vamos lá, vamos lá pegar as wands dele Porque já tem gente no meio E eu não tô com tanta pressa hoje não Viu galera, sabe Eu sempre vou pro meio né E hoje eu vi que ir para o meio Nem sempre é o que importa Às vezes a gente consegue ganhar sem ir para o meio, sabia Eu acho que no primeiro episódio aconteceu isso Ó, temos S1, S1 de shield E essa daqui ó Que é a de fogo E a de regen, viu Ele tinha de regen, eu estava certo Mas eu preciso Vou colocar nessa do slime Porque o tio slime O tio slime não é tão legal né Ai ai Então eu vou deixar ele de lado ali Vou fazer aqui ó Uma proteção Vocês viram que tem um cara ali né Vocês viram que tem um cara ali ó Tem um cara bem ali Ah não, um blaze Eu acho que ele vai fazer a ponte Quando ele fizer a ponte Eu vou dar uma flechada nele galera Calma ó Ele vai fazer a ponte ali ó Matou o blaze Ah lá ó É agora ó Deixa ele Ele não me viu ainda ó Ah lá ó Ele vai fazer a ponte Ué 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 Acertei hein Acertei uma flechada Será que ele caiu? Ué Eu tô Eu tô na dúvida agora Porque ele caiu ali Numa espécie de buraco Mas Ele não morreu Então eu preciso fazer o seguinte Eu vou jogar fogo ali Uh Fui Fui certinho Caramba Ah o cara ali O cara ali Ele vai fazer a ponte o cara Não O cara não fez a ponte Então eu posso derrotar aquele ali Que é o último galera Eu acho que a gente tá com sorte hein Vamos ver Eu tô aqui só Camperando né Eu preciso só ver o que ele vai fazer Esse cara que foi ali naquela casinha né Parece jovem Padawan Nossa Tô quase ficando com o cãibra Acertei Mano Foi muito fácil esse final Foi muito fácil Mas foi Uma boa partida Eu não precisei ir para o meio Eu obtive sorte matando o cara E obtive sorte ganhando algumas ferramentas Foi uma boa partida Não vou negar para vocês Que foi estratégica E foi muito bem elaborada Mas galera É isso Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Lucky Wars da hora E se curtiram Vocês vão deixar o gostei Porque o apoio de vocês está muito da hora Sério O apoio de vocês nos vídeos está muito da hora Então vamos lá Conto com o apoio de vocês Então deixa o gostei Para dar aquela compartilhada E deixe também seu comentário Falando o que você achou Vou ficando por aqui Um grande abraço aqui do Gogô Até a próxima E falou